Ora, muito bem, bem-vindos. A partir de agora continuamos a abrir portas, mais uma semana, para mais uns 45 minutos à Benfica. Mais uma semana que se passou, mais uma semana que está agora a começar e temos vários assuntos para falar, portanto não vamos perder muito tempo nos bem-vindos e etc, porque isso já é o costume. Já me vai fazendo companhia o Pedro Batista Baixos, que agradeço a presença para esta semana, bem-vindo. Para esta semana, estava a dizer há pouco em off ao Pedro e vou agora dizer para toda a gente, temos muito assunto para falar, portanto não vou perder muito tempo com isto, apenas dizer vamos falar do Paris Saint-Germain com o Benfica, do jogo da taça que o Benfica ganhou só nas grandes finalidades no Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, frente ao Caldas. Temos ainda a antevisão do jogo de sexta-feira, o primeiro grande clássico do Benfica esta temporada, frente ao Porto no Dragão. Temos ainda para falar sobre as nomeações para Golden Boy e Golden Girl por parte de dois jogadores do Benfica, o António Silva e a Kika Nazaré. E entretanto também vamos dar aqui um pequeno lamiré naquilo que aconteceu na semana encarnada nas modalidades do Sport da Esboa e Benfica. Feita esta pequena introdução, vamos passar agora sim a falar daquilo que realmente interessa. Vamos começar pelo Paris Saint-Germain 1, Benfica 1. Voltam-se a repetir o resultado do Estádio da Luz, portanto um para cada lado, com os marcadores de golos a serem outros completamente diferentes e com os jogos a terem algumas coisas em semelhança e outras coisas diferentes. Diferente desde logo o 11 apresentado pela equipa encarnada, que foi a jogo com Odisseias, Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo. Meio campo, houve aqui uma mudança na equipa do Benfica. Esperava-se que jogasse um ala, um extremo, como era o caso do Diogo Gonçalves, mas o que é facto é que o técnico Roger Schmidt preferiu colocar Friedrich Auschnitz no lugar do Diogo. O João Mário deixou o lado esquerdo, passou para o lado direito e o Rafa manteve-se a jogar nas costas do Gonçalo Ramos. Vou começar contigo, Pedro, precisamente por aqui. O Benfica, o Roger Schmidt, desta vez decidiu alterar um bocadinho a estrutura daquilo que é a equipa, colocou o norueguês Friedrich Auschnitz em campo e permitiu à equipa do Benfica jogar em três sistemas completamente diferentes ao longo do jogo, quer a atacar, quer a defender e um dos próprios sistemas a atacar e a defender. O Benfica atacava quase sempre em 4-2-3-1 com o Florentino Uenz nas suas posições habituais. A defender, por vezes, apresentava o 4-4-2 mais habitual com o Rafa a jogar lado a lado com o Gonçalo Ramos e muitas vezes também vimos o Benfica em 4-3-3, não com o João Mário a ficar por dentro, mas com o Frederic a jogar por dentro com o Florentino e com o Enzo. Estas pequenas alterações táticas feitas ao longo do jogo permitiram ao Benfica não só tapar o máximo possível do meio campo, porque já tínhamos dito na semana passada que muito da chave para esta partida, muito da chave do resultado poderia ser o meio campo do Paris Saint-Germain, em conseguindo tapar quer o Verratti e quer o Vitinha. O que é certo é que se foi um bocadinho difícil tapar o Verratti, desta vez não apareceu tanto Vitinha em Paris como apareceu no Estádio da Luz, muito pela inclusão do norueguês, do Frederic Auschness, nesta partida, a jogar numa posição muito diferente, como ele disse também na flash interview, mas o que é facto é que jogou nessa posição e praticamente não errou fazendo um jogo tremendo o médio norueguês. Boa noite Francisco, boa noite senhores ouvintes. Sim, é verdade, foi uma abordagem muito perdente de Roger Schmidt, tendo em conta dois elementos da parte do Paris Saint-Germain que motivaram a escolha de Auschness para o meio campo. Primeiro, mais notória, que era a ausência de Messi, mas segundo, a teimosia do treinador do Paris Saint-Germain em manter um sistema de jogo com dois pivôs. Ou seja, quando nós olhamos para esta equipa do Paris Saint-Germain, nós vimos que, salvo devido respeito e salvo as necessárias distâncias e talentos dos jogadores, o treinador do Paris Saint-Germain parece que teve medo de atacar contra o Benfica. e teria razões para isso, dado de não ter Messi na frente, e ele decidiu reforçar o meio campo pensando, e bem, que Roger Schmidt iria querer ganhar este jogo no meio campo com um jogador puçante, mas que vencesse bolas e que puçesse também a equipa a jogar, como é o caso do nosso viking, por assim dizer, mas a inclusão de Ausnes também permitia que Enzo e João Mário pudessem jogar com mais segurança e partirem em jogadas para o próprio ataque. E foi isto que nós vimos. Também temos que notar que o Benfica abordou este jogo sem um extremo explosivo, sem David Neres. Ou seja, quer de um lado, quer de outro, havia dois grandes jogadores que mudaram estruturalmente a abordagem ao jogo, sendo certo que o treinador do Paris Saint-Germain, mantendo o sistema dos dois pivôs, percebeu, e bem, que Roger Schmidt não iria entrar com Draxler para o lugar de David Neres. Draxler, que depois entrou mais tarde, mas que falaremos posteriormente a isso. Porém, o mais importante é que, sob a aparência de um meio campo defensivo, o que é certo é que o desdobramento para o ataque do Benfica foi surpreendente. E foi isso que motivou que, por exemplo, eles mantivessem o sistema dos dois pivôs, que Verratti quisesse acompanhar em velocidade ou Mbappé, ou quisesse dar mais apoio a Neymar, que descia para o meio campo, mas descendo Neymar para o meio campo, só em jogadas tabuladas é que ele permitiria conseguir criar algum perigo juntamente com o Mbappé. Muitas vezes, quando se muda um jogador, muda-se a estrutura da equipa. E a prova deste Benfica é que a riqueza das opções estáticas, a beleza do seu jogo, a fluidez das suas jogadas, depende também da excelência dos seus jogadores. E nem Draxler, nem Diogo Gonçalves, estão, lamento dizer, por hora, à altura de qualidade que David Neres nos habituou. E foi este o primeiro elemento de surpresa do Benfica para abordar uma equipa que, mesmo sem Messi, continuou a ter um dos ataques mais perigosos do mundo. Uma equipa que, mesmo sem Messi, estava a jogar no seu estádio, no seu ambiente, e com um certo sabor a vingança. Percebia-se que o Paris Saint-Germain queria vingar, por assim dizer, o empate no estádio da Luz e queria, por sua vez, vencer o Benfica no seu próprio estádio. E isso não aconteceu. E não vencendo o Benfica, há um pormenor muito curioso que eu acho que depois, no final, o Paris Saint-Germain percebeu e consiste no seguinte. Não tendo assegurado imediatamente a passagem aos oitavos de final deste grupo, o Paris Saint-Germain sabe que o Benfica vai jogar com as Juventus, mas também terá que jogar contra as Juventus. E aqui entra também o outro jogo do grupo que foi a surpreendente derrota da Juventus em Haifa, Israel, que baralhou por completo as contas deste grupo e praticamente permitem que seja Benfica e Paris Saint-Germain a passarem aos oitavos de final, mas, ainda assim, o Paris Saint-Germain sabe que vai encontrar uma Juventus ferida no seu orgulho e uma Juventus que vai dar o máximo dos seus máximos no seu próprio estádio onde, apesar das Juventus ter perdido o primeiro encontro em Paris contra o Paris Saint-Germain, a Juventus, à boa maneira italiana, vai querer lavar a sua honra no seu próprio estádio diante do Paris Saint-Germain. E, visto, os franceses têm medo. Portanto, bem vistas as coisas, este aparente empate acaba por ser mais vantajoso para o Benfica em termos estáticos e permitem que o Benfica encara a recepção do jogo da luz com grande confiança, com uma enorme vontade de ganhar e creio que a situação está lançada, os dados estão lançados, para que, após este impacto do Parque dos Príncipes, o Benfica assegure em casa decididamente a passagem aos oitavos de final. E com a esperança, e com a esperança de ficarmos em primeiro lugar no grupo. Mas vamos ver. Mas vamos ver. É realmente isso que pode vir a acontecer já na próxima jornada. O Benfica, inclusivamente, com o empate, pode assegurar já a passagem à próxima eliminatória da fase da Liga dos Campeões. Pode, com o empate, basta o Paris Saint-Germain ganhar ao Maccabi Haifa ou empatar e o Benfica empatar também que passa aos oitavos de final da Liga dos Campeões ficando a restar um último jogo para decidir verdadeiramente quem fica no primeiro lugar do grupo. Sendo que uma vitória do Paris Saint-Germain e um empate do Benfica no Estádio da Luz frente aos Juventus ditaria quase de certeza aquilo que seria o grupo ou como é que ficaria o grupo. O Paris Saint-Germain em primeiro, o Benfica em segundo. Mas isso são contas para acontecer só para a semana. Até à próxima semana ainda temos algum bocadinho para jogar até porque o jogo do Benfica frente aos Juventus é na terça-feira como na segunda jornada jogou na quarta-feira desta vez vai jogar na terça-feira frente aos Juventus no Estádio da Luz certamente mais um jogo em que o Estádio da Luz vai vestir-se de gala mais uma vez e vai receber esse Benfica-Juventus. Voltando ao Benfica Paris Saint-Germain olhando para aquilo que foi o jogo o Benfica o Benfica e o Paris Saint-Germain não deixa de ser curioso que quer num jogo quer no outro principalmente para a goal point e vou restringir apenas às estatísticas da própria goal point quer num jogo quer no outro quer o Benfica quer o Paris Saint-Germain acabam praticamente com os mesmos remates quer na Luz em que acertaram em que tiveram 12 remates 3 creio que foram dos 12 remates creio que foram 3 enquadrados para cada lado ou 6 enquadrados para cada lado desta vez foram 7 remates para cada lado o Paris Saint-Germain enquadrou 3 o Benfica enquadrou 1 e o Benfica ganhou e o Benfica o Benfica ganhou ou seja o Benfica empatou a 1 mas o Benfica acaba por ganhar o Benfica acaba por ganhar muito com este empate porque lhe permite olhar para o jogo com os ventos de outra maneira obviamente com o empate será muito bom frente às ventos porque garante quase desde logo a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões e permite ao Benfica mais uma ida aos oitavos de final da Liga dos Campeões não deixa de ser curioso também neste segundo jogo Pedro o Benfica se nós formos a ver o Paris Saint-Germain faz 3 remates enquadrados mas o Odisseia do Flávio Cladimos não faz uma única defesa aliás não faz uma única defesa como fez no Estádio da Luz bem entendido bem entendido o Benfica faz apenas um remate enquadrado creio que aqui estarão a contar o remate da grande penalidade que foi marcada pelo João Mário sendo ou contando o penalti como remate enquadrado o Benfica só fez um remate enquadrado e deu o golo só aí 100% de eficácia para a equipa encarnada mas quanto ao Paris Saint-Germain no Estádio no Estádio da Luz rematou muito mais vezes do que rematou em casa e não deixa de ser curioso também se nos lembrarmos daquilo que aconteceu por exemplo a época passada num contexto completamente diferente obviamente com o Benfica a jogar num sistema completamente diferente com o Benfica a jogar com uma forma de jogar completamente distinta daquilo que jogou na frente ao Paris Saint-Germain não deixa de ser engraçado que o Benfica contra quer contra o PSV para a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões como contra o Ajax jogou de uma maneira no Estádio da Luz ou neste caso quer o PSV como o Ajax tiveram mais chances para para poder fazer golo no Estádio da Luz do que tiveram em casa e isto acabou por acontecer também contra o Paris Saint-Germain com as tais alterações do Benfica principalmente na zona do meio campo porque o Vitinha não teve tanta influência como teve no Estádio da Luz essa influência passou para o Neymar que tentou fazer 30 por uma linha para tentar sacar algo mais mas enfim não deu não conseguiu sacar rigorosamente nada e e nem foi o Neymar que que marcou o golo foi um Mbappé não havendo Messi e com o próprio Neymar também ficar um bocadinho apesar do Neymar ter sido o melhor em campo para a equipa do Paris Saint-Germain mas o que é certo é que a constelação encarnada fez brilhar todas as suas individualidades e o Benfica conseguiu travar aquilo que era o mais perigoso no Paris Saint-Germain que além dos três da frente é aquele meio campo a dois do Vitinha e do Ico Verratti sim repara quando o Mário joga na sua posição normal no meio campo o João Mário funciona como se fosse um carregador de piano por assim dizer com mas com mãos de veludo se me permite a alegria ou seja o João Mário no meio campo não só destrói as jogadas dos adversários assim como coloca toda a equipa do Benfica a jogar e as próprias movimentações de João Mário o lugar onde ele recebe a bola o lugar para onde ele arranca para tentar atacar o modo como o João Mário passa são tratados de futebol que são tratados de futebol isso não aconteceu porque nós não temos dois carregadores de piano não é? portanto a função de Austin ali era outra completamente diferente a função de Austin ali era estar a ajudar muito Florentino e estar precisamente a tentar evitar o segundo passo da parte do Paris Saint-Germain o Paris Saint-Germain percebeu isto e nós vimos também ao longo do jogo quando recuperávamos uma bola por exemplo no meio campo e queríamos passar muitos dos jogadores do Paris Saint-Germain especialmente Ferraz conseguiam também perceber onde é que é que os jogadores do Benfica estavam e não raro era vermos jogadores muito perto uns dos outros também também no certo sentido a possibilidade de passagem mas quando dois jogadores jogam perto um do outro é mais para poderem dar apoio ou cortarem o segundo passo que foi isto que o Benfica fez e quando o Paris Saint-Germain percebeu como é que poderia tentar neutralizar o Benfica desta maneira a partir daí tornou-se mais perigoso e foi graças a essa perceção de jogo que o Paris Saint-Germain conseguiu marcar o teu gol porém porém quando nós dizemos que Rafa apareceu inexistente ao longo do jogo Rafa conforme tu disseste muito bem Rafa estava a jogar atrás de Gonçalo Ramos ou seja Rafa necessitava de ter consigo ou atrás atrás de si ou seja um um João Mário e um Enzo livres para conseguirem municiar o ataque e somente no momento em que o Benfica se solta para o ataque a bola chega aos pés de Rafa e ele entra com perigo na grande área adversária é que existe a situação do penalti que foi de novo soberbamente marcado pelo João Mário portanto são estas nuances é engraçado nós vermos o futebol de acordo com com as características individuais de cada jogador e das potencialidades que cada treinador consegue em arrancar o melhor de cada um deles para brilharem com mais intensidade e ali foi muito bom termos assistido a esta inclusão de Alcines que está a crescer Alcines está a crescer está a permitir dar uma grande consistência defensiva ao Benfica no caso por exemplo ou Rafa num jogo futuro Rafa ou Neres ou não estar momentaneamente perdidos ou não brilhem tanto no ataque como assim possa ser e Alcines pode ser um auxiliar preciosíssimo para o make-up do Benfica ele pode ser aquilo que nós esperávamos que Ricardo Horta fosse embora Ricardo Horta seja diferente seja mais rematador seja tenha uma outra visão de jogo o que Frederic Alcines faz é é muito semelhante a destruir o jogo do adversário e auxiliar o jogador que vai lançar a equipa para o ataque Alcines não lança imediatamente a equipa para o ataque mas é muito importante termos um jogador destes que auxilie a equipa a jogar para o ataque e foi mais uma vez uma masterclass da parte de Roger Schmidt percebendo muito bem como é que o Paris Saint-Germain jogava também o aplaudir para o mérito do Paris Saint-Germain por ter percebido também como é que o Benfica queria dominar e conquistar o meio campo mas conforme diz aquela velha máxima do futebol quem conquista o meio campo conquista o jogo não é? portanto faltou-nos um bocadinho de sorte lá na frente depois que as bolas conseguissem chegar a Gonçalo Ramos de modo a que pudéssemos ter criado mais perigo e quem sabe ter saído do Parque dos Príncipes com a vitória e no gol mas estou muito satisfeito com este empate estou muito satisfeito por o Benfica mais uma vez ter passado outro teste aliás conforme nós temos vindo a falar a narrativa dos testes acabou após o o empate no 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 Parque dos Príncipes jogando contra o Paris Saint-Germain mas isso depois teve umas certas repercussões no no jogo da Taça de Portugal com o Anadia do qual nós daqui a pouco depois falaremos Sim, já vamos ter tempo de falar um bocadinho sobre esse jogo entre o Caldas e o Benfica voltando ainda e sim eu percebi voltando ainda ao Paris Saint-Germain com o Benfica foi um jogo e já vais poder dar também o teu quem é que para ti foi o melhor em campo o teu MVP o teu melhor em campo ou o homem do jogo ou os dois juntos se consideras o mesmo jogador ou que para as duas para as duas palavras que foi o mesmo jogador também pode ser mas foi um jogo foi um bom jogo na mesma tal como foi no Estádio da Luz mas não tão espetacular não tão espetacular como foi o jogo do Estádio da Luz pode-se dizer que foi um jogo muito mais rico a nível tático do que propriamente em termos de oportunidades como foi na semana anterior no Estádio da Luz portanto peço-te para comentares isto não tendo sido um jogo espetacular por não ter tido tantas oportunidades quanto isso mas podemos ver muito mais a nível tático de uma equipa como da outra e lanças já também o teu MVP para este deste jogo sendo que para quem está a ver para quem vai ver para quem vai ver depois o programa no YouTube já está aqui a ser destacado um dos jogadores neste caso é o João Mário também já vai ser colocado outro jogador que também se destacou bastante como foi o Florentino bem posicionado Luís sim exatamente é muito engraçado porque quando os jogos são extremamente táticos quando os treinadores percebem como é que a equipa adversária vai jogar quando os treinadores colocam um determinado jogador com certas características que vão não só aniquilar que vão anular o jogo da equipa adversária assim como ter a possibilidade de lançar com êxito a equipa para o ataque mas dizia eu muitas vezes estes choques táticos são interpretados ao nível da equipa que não erra não é a equipa que faz tudo bem mas muitas vezes a equipa que comete um erro uma gafe é a morte do artista e o Benfica não cometeu nenhum erro podemos dizer isso ou então aquilo que errou não foi de tal modo importante que pudéssemos dizer houve uma jogada houve um lance menos mal da parte de um jogador nosso de modo a que pudessem marcar o gol o gol de Mbappé do o gol do Paris Saint-Germain foi um bom golo portanto aliás o que se espera de um ataque com Mbappé e Neymar é que marque precisamente gols e agora vamos passar para esta questão falando eu do Neymar se me permites o o o MVP do Benfica foi mais uma vez João Mário não só por aquilo que jogou bem como pelo seu gol mas se me permites eu vou dar um MVP pela negativa que se chama Neymar Júnior Neymar Júnior é um caso de um jogador com um um talento indiscutível para o futebol um brinca na areia mas que é um um provocador e um rufiãozito um rufiãozito desculpa Pedro o próprio João Mário na Flash se interviu a creio que até a NT Sports perguntaram como é que era jogar contra o Neymar e ele disse bem ele é chato para caramba é exatamente está tudo dito portanto e jogando contra portugueses falando a mesma língua está tudo dito não é e essa e esse lado chato esse lado melga esse lado picanholos do Neymar acontece uma série de jogos aconteceu também no Paris Saint-Germain Marseille enfim mas esta é a prova quando um jogador não tem a firmeza mental necessária para acreditar em si próprio e precisa de estar a provocar precisa de estar a achincelhar precisa de estar a injuriar a cavar a falta torna-se desculpa-me expressão um palhacito e um rel de jorrufião e onde nós vemos João Mário a brilhar pela sensatez pela inteligência pela pela dignidade com que João Mário empresta ao jogo e vemos do outro lado Neymar as coisas são completamente diferentes poderão dizer assim ah mas João Mário por exemplo contra as ventes quando marcou o gol levou as mãos aos ouvidos qualquer pessoa que estivesse a jogar no estádio das ventes com os italianos a injuriarem o João Mário e o João Mário tivesse marcado o penalti a resposta de dignidade é aquele sarcage da parte de João Mário em ter feito não agora não dizer nada e foi a mesmíssima coisa que João Mário sem profecações com uma enorme inteligência marcou muitíssimo bem o penalti contra Dona Arruma e vemos no 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 placar de João Mário os penaltis que ele já marcou muitíssimo bem primeiro contra o guarda-redes dos ventes e depois contra Dona Arruma não é que são dois guarda-redes italianos por sinal dois guarda-redes de escola italiana dois guarda-redes que aprenderam com Bupon com Zenha com Dimesov com os lendários guarda-redes italianos a defenderem penaltis e a saberem parar e enervar o adversário João Mário não teve nada disso e é para mim o meu MVP do Benfica neste jogo com o Paris Saint-Germain vou também dar vou também meter o meu dedo na colher vou dizer vou aqui chamar também à coação mais uma vez o António Silva que apesar do erro na grande probabilidade acho que o erro do António Silva não enfim é mais desculpável entre aspas do que o erro de um jogador de 31 anos ou 32 anos como tem o Verratti portanto são dois erros para duas grandes finalidades uma para cada lado ambas bem assinaladas não está aqui em causa se as grandes finalidades são bem ou mal assinaladas está em questão o erro do jogador de um lado o erro de um jogador de 18 anos que é perfeitamente natural foi lançado à titularidade quando ainda estava presente Vertonghen portanto ele foi lançado ainda estava o Vertonghen no Benfica e depois saiu obviamente depois a partir daí obviamente que o António Silva tinha de ser titular uma menção também lá está para o Frederic Aushness que quer no jogo com o Paris Saint-Germain como no jogo com o Caldas que já vamos falar a seguir fez um jogo grandioso e o Enzo não é enfim o Enzo já sabemos que o Enzo é batota e voltou e voltou e voltou e voltou depois também a demonstrá-lo contra o Caldas mais um jogo extraordinário do médio do Benfica contratar pelo Benfica ao River Plate deixando agora o jogo com o Paris de lado vamos para uma para uma outra realidade que é a realidade portuguesa e para a realidade em Portugal festa da taça taça de Portugal é sempre para a altura de festa e nas Caldas da Rainha o campo da mata recebeu o Benfica pela primeira creio que pela primeira vez num jogo da taça num jogo jogado realmente em casa do adversário como foi neste caso o caso do Caldas que recebeu em sua casa o Benfica houve uma grande polémica à volta à volta do jogo porque ainda a três dias a três dias do jogo não se sabia se o jogo era no campo da mata ou se o jogo iria ser em casa emprestada acabou por ser resolvido o problema e o jogo realizou-se mesmo no campo da mata e o estádio praticamente encheu-se só com adeptos da equipa da casa só com adeptos do Caldas que está na Liga 3 portanto o Caldas aquilo que o Caldas fez contra o Benfica não é surpresa nenhuma para quem vê a Liga 3 porque o Caldas por norma joga bem na Liga 3 e voltou a demonstrá-lo mais uma vez contra o Benfica obviamente num esmoldo um bocadinho diferentes do habitual o Benfica e Roger Schmidt ou neste caso o treinador do Benfica fez algumas alterações na equipa já era esperada a alteração na baliza saiu Odisseias entrou Elton Leite saiu Bá entrou Gilberto saiu Otamendi entrou Brooks manteve-se o Grimaldo e de resto apenas saíram do 11 o Rafa e o Gonçalo Ramos para fazer entrar Draxler e Rodrigo Pinho a primeira parte do Benfica Pedro a primeira parte do Benfica fez lembrar um bocadinho o jogo com o Vitória em que foi das piores primeiras partes do Benfica desta temporada coisa que depois no segundo tempo alterou com a entrada do Musa que deu muito mais velocidade ao jogo mas o António Silva depois voltou outra vez a errar a meias com o Brooks a meias com o relevado também porque o relevado tinha sido apenas colocado há 4 dias portanto o relevado nem sequer deu tempo de assentar corretamente mas pô ainda assim de louvar o trabalho que o Caldas teve e as pessoas que tiveram no campo da mata nas Caldas Rainha para tentar colocar um relevado um bom relevado para se conseguir jogar obviamente que em 4 dias um relevado não vai assentar perfeitamente e por isso ainda havia alguns tufos de relva a quererem sair mas não foi pelos tufos de relva que o Benfica não se pode caixar de si próprio porque teve inúmeras oportunidades para fazer golo e só não fez porque houve uma pessoa que não deixou que foi o guarda-redes do Caldas Exatamente conforme tu disseste e muitíssimo bem mais uma vez numa questão de organização percebemos ou de desorganização percebemos porque é que o futebol português não é atrativo para quem veja um jogo de futebol lá fora mais uma vez vimos a desorganização que não é imediatamente imputável à direção do Caldas mas sim à Federação Portuguesa de Futebol em não ter designado a tempo qual o estádio enfim situações lamentáveis espero que voltem que não voltem a acontecer e que sejam corrigidas para que estes clubes pequenos ganham a época assim como outros clubes não é? mas ganham a época com um estádio cheio estas cidades ganham uma outra vida e uma outra cor com a entrada dos milhares dos adeptos do Benfica e vejamos a festa da taça é a festa da taça este ponto número um ponto número dois é que o jogo com o Caldas de Rainha foi muito curioso porque era a grande oportunidade para uma série de jogadores mostrarem a Roger Schmidt que diante da equipa mais fraca de todas aquelas competições oficiais com quem o Benfica jogou até agora mas esses jogadores diante de uma equipa mais fraca poderiam ou deveriam brilhar dada a suposta inferioridade técnica tática do 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 seu adversário e houve uma série de jogadores que lamento dizer mas que não marcaram a diferença tem que melhorar não vou ser tão precipitado a dizer imediatamente que não tem lugar no Benfica não e se pensam adeptos de outros clubes nós não pensamos assim mas constatamos que há de facto jogadores que necessitam trabalhar muito necessitam trabalhar muitíssimo mais Draxler por exemplo é o caso deles é um dos seus casos Draxler que teve uma brilhante jogada contra o Paris em Germain por exemplo mas que no jogo contra o Caldas pouco ou nada fez nós vemos um Diogo Gonçalves que parecia deslocado do jogo e vemos conforme tu disseste bem mais uma vez o Benfica que sai de um grande jogo europeu mas parece que teve uma quebra teve uma uma fraqueza mental não é ou seja eu não digo que o Benfica tenha encarado este jogo com soberba ou a julgar que já estava no papo ou que já estava ganho não nada disso aconteceu e aqui eu dou o meu louvor ao Caldas porque mesmo tendo três futebolistas profissionais os futebolistas amadores deram tudo por tudo deixaram a sua pele em campo e só não fizeram e desculpa Pedro e rejeitaram entre aspas fazer antijogo coisa que às vezes se costuma ver noutros campeonatos exatamente há aqui também um outro ponto que gostava de falar que é supostamente lançou-se à lei de vozia suspeita canalha de que o jogador do Caldas que falhou propositadamente o penalti e o fez porque era adepto do Benfica isso é uma lei de vozia uma canalhice de todo tamanho porque todos os outros jogadores e inclusive é o próprio jogador do Caldas que marcou o golo ao Benfica é também ele ou são também eles adeptos do Benfica mesmo que o jogador do Caldas que falhou o primeiro penalti fosse adepto do Benfica houve uma série de outros que também são e que marcaram o golo portanto esta lei vizia esta canalhice cai por terra e quem tentou dizer isto ou lançar esta mesma suspeita eu só tenho a dizer o seguinte até o Jackson Martínez se riu lembras-te quando o Jackson Martínez estava no Porto e havia uma série de penaltis que o Jackson tinha de marcar contra o Porto estava no Porto e Menense exatamente portanto ele falhava propositadamente aqueles ou falhava de uma maneira não digo propositadamente mas falhava de uma maneira muito bizarra os penaltis que marcava contra quem tinha sido o seu empregador anterior gostava muito de deixar isto quanto ao jogo propriamente dito e volta-lhe depois a esta não é soberba o Benfica quando faz grandes jogos europeus ou quando fez conforme tu disseste e bem relembraste parece que nestes jogos seguintes parece que quebra não é? Alves por acaso desculpa estou a interromper mais uma vez mas vem no seguimento da conversa coisa que contra o Rio Ave acabou por não acontecer e o Benfica rodou na mesma o Benfica não deixou de rodar contra o Rio Ave e ganhou 4-2 mesmo começando a perder por um zero mas conseguiu dar a volta e ganhar por 4-2 desta vez isso não aconteceu mas é curioso também que num jogo foi agora no início quando voltaram das seleções os jogadores do Benfica pareciam ligeiramente desligados porque tinham vindo das seleções e porque tinham o jogo do Paris Saint-Germain logo a seguir curiosamente agora outra vez vem um jogo com o Paris Saint-Germain vem um jogo da taça e a equipa volta outra vez a cair na primeira parte não deixa de ser curioso que aqui o calendário também não ajuda diga-se passagem tal e qual tal e qual mas obviamente que os jogadores do Caldas não têm culpa nenhuma disso e os jogadores do Caldas deram tudo por tudo e jogaram lindamente antes pelo contrário como Benfica isto eu só tenho a agradecer que este jogo tenha surgido porque vai permitir à equipa técnica os Benficistas muitas vezes têm a mania de dizer de entrarem em os Benficistas são muito bipolares tanto entram na maior das euforias como entram na maior das depressões tanto entram no maior dos louvores como querem entrar nos piores castigos e houve muita gente a dizer ei não estou a equipa técnica o Roger Schmidt deveria punir deveria castigar deveria não não nestes momentos é que uma grande equipa técnica tem que falar com os seus jogadores tem que falar com o seu capitão tem que não cair imediatamente em cima deles mas como são homens como são profissionais de futebol no dia seguinte tem que lhes mostrar aquilo que eles fizeram de errado e tem que lhes perguntar porquê porque é que vocês chegaram de errado a grande vantagem do jogo contra o Caldas da Rainha independentemente da passagem foi ter demonstrado que ainda bem que isto aconteceu porque vai permitir que o Benfica prepare com muita inteligência o jogo contra o futebol clube do Porto e Sérgio Conceição depois deste empate que se sucedeu ou alguém que esteja no futebol habitualmente num clássico num derby é a equipa que recebe mesmo com todas as vantagens que o Benfica tem estar em primeiro lugar no campeonato estar a jogar um ótimo futebol ter um excelente marcador tudo dependendo de todas as vantagens que tem o que é certo é que este jogo anterior fez também um bocadinho o Benfica e o Porto venceu o seu jogo da campanha europeia da Alemanha e deu seis horas no dia o que se pode pensar que para este jogo a vantagem está do lado do Porto e neste género de jogos como também é costume dizer-se quando a vantagem aparentemente parece estar do lado de um é a equipa que parece estar menos bem que vai fazer um jogão portanto para mim encarando o jogo a grande vantagem que o Caldas de Benfica teve para o Sporting de Esboa e Benfica para a equipa de futebol profissional do sénior do Sporting de Esboa e Benfica é isto vai-lhes dar uma oportunidade para pensar e quando se pensa eu acredito sendo já hoje segunda-feira que toda a preparação já se fez a correção daquilo que esteve mal e daquilo que esteve menos bem no jogo com o Caldas e que vai permitir também a vitória do Benfica se o espera no jogo contra o Futebol Clube do Porto fizeram as correções como é óbvio por exemplo nem tudo foi mal Musa que não tem muito futebol na equipa principal mexeu com a frente de ataque do Benfica parece justificar de facto a aposta que Roger Schmidt e que o Benfica fez nele a quando da sua contratação mas nas estatísticas do jogo Petar Musa tem cinco grandes oportunidades falhadas há mérito também do guarda-redes do Caldas da Rainha mas um jogador que marca um golo e tem cinco grandes oportunidades falhadas tem que melhorar e eu acredito também que este jogo tenha sido um enorme estímulo para Petar Musa que lhe dê confiança para que ele prossiga a sua evolução no Benfica e creio que temos ali uma maravilha de avançar juntamente com Henrique Araújo que também está a ser trabalhado Gonçalo Ramos Petar Musa e Henrique Araújo vão dar muito muito que falar e vão dar certamente muitas dores de cabeça ao treinador do Benfica que é isso que ele quer que é dores de cabeça boas dores de cabeça obviamente tu praticamente já adiantaste aquilo que eu ia para te perguntar a seguir portanto é a resposta a dizer também ela muito rápida quem é que para ti foi o melhor jogador em campo eu dou eu também meto a minha colher eu para mim neste jogo o eu nem devia falar dele porque pronto enfim é mais feijão com arroz Enzo claramente tem de estar entre os eleitos e o Frederik Ausnes o viking este norueguês dá trabalho que nunca mais acaba dá mas se me permites por ter independentemente das 5 grandes oportunidades eu vou para Petar Musa gostava também se tu me permitires de falar daquilo que andaram a rir por causa do falhanço de António Silva no gol o miúdo para mim é o menos mau naquela jogada Brooks faz um passe horrível António Silva não recebe bem a bola mas mesmo assim vai atrás do avançado e o gol dele é entre as pernas de Elton Leite que se faz muito mal na abordagem do lance podem dizer que António Silva errou em Paris e errou nas Caldas António Silva errou em grande e só os grandes jogadores erram em grande não é errar em mau como por exemplo fez o jogador Ricardo Esgai isso são maus jogadores ou outros de Sporting que estiveram péssimos ou outros também que fazem maus jogos mesmo e digo isto também eu gostava de salientar isto mesmo após António Silva ter tido aquele seu momento infeliz que insiste a dois terços daquele lance não lhe podem ser imputáveis ninguém pode passar a António Silva ou nenhum outro central uma bola daquele modo como John Brooks faz eu parecia que tinha um tijolo naqueles pés mas mesmo assim até ao final do jogo António Silva esteve impecável a cortar e não teve problemas nenhum não vacilou não tremeou eu espero e acho que António Silva vai ser titular e vai fazer um jogo incrível nas Antas falavas tu do António Silva é verdade não lhe pode ser totalmente imputado o erro obviamente fica no erro porque porque é ele que perde a bola e obviamente depois a partir daí todo o resto da jogada segue e deu o golo ao Caldas de resto muito bem aproveitado pelo jogador do Caldas que marcou e na altura fez o empate e depois obviamente o Benfica foi seguindo nas oportunidades e não conseguiu marcar porque o guarda-redes os guarda-redes também estão lá para trabalhar não é verdade e neste caso o guarda-redes do Caldas trabalhou e muito não podendo depois não podendo depois defender as 5 grandes penalidades que o Benfica converteu coisa que o Caldas não conseguiu fazer o Caldas falhou primeiro marcou os 3 a seguir mas o Benfica converteu as 5 grandes penalidades e portanto o Benfica ganhou nas grandes penalidades por 5 bolas a 3 passa à próxima eliminatória e durante esta terça-feira vamos conhecer os adversários quem vai jogar contra quem na 4ª eliminatória da Taça de Portugal já tu adiantaste um bocadinho daquilo que vai ser a antevisão aquilo que vai ser o jogo entre o Benfica e o Porto no Estádio do Dragão mas antes de ir a isso quero pedir um comentário muito rápido a isto que vai aparecer agora Kika Nazaré e António Silva estão nomeados para os prémios do jornal italiano Tutosport The Golden Girl no caso da Kika e Golden Boy no caso do António Silva são dois jogadores formados no Benfica são dois jogadores jovens o António Silva é creio que um ou dois anos mais novo do que do que a Francisca Kika Nazaré dois jovens jogadores que apesar de serem do Seixal são portugueses e são dois jogadores também de resto também o próprio Fábio Carvalho creio que também que está agora no Liverpool que também tem alguma formação no Benfica mas não tenho total certeza mas falando dos jogadores que estão no Benfica uma no feminino e outra no masculino muito rapidamente Pedro quer a Kika como o António aparece aqui dos nomeados para dois prémios deste jornal italiano que permeia os melhores sub-21 permeia os melhores jogadores sub-21 e muitíssimo bem é uma maravilha um estímulo e um orgulho para estes dois jogadores e quando aqui em Portugal houver pessoas que os tratem menos bem que lhes relembrem sempre na Itália na grande Itália eles estão nomeados para serem Golden Boy e Golden Girl pelo trabalho qualidades e talento que apresentaram e contra facto que não há argumentos é um orgulho e um estímulo para a Kika e para o António Silva e espero que ganhe vai ser difícil mas espero que ganhe Se calhar até pode ser um bocadinho um bocadinho mais não vou dizer fácil porque obviamente não é fácil mas creio que a Kika poderá ficar um bocadinho mais bem posicionada do que o António Silva até porque o António Silva só se está a mostrar agora portanto ainda tem pelo menos mais dois ou três anos para estar como nomeado para o Prémio Golden Boy portanto vamos lá ver o que é que vai acontecer além do António Silva também Fábio Carvalho e Nuno Mendes ficaram ou ficam nomeados nos 10 melhores sub-21 portugueses ainda que obviamente o António Silva seja ainda sub-18 ainda é júnior o António Silva é bom pensar nisto o António Silva ainda é júnior e está e está a fazer o que está a fazer na equipa principal do Sport Lisboa e Benfica quanto às modalidades e ao futebol feminino da equipa do Benfica para terminar este programa de 45 minutos à Benfica já nos tempos de compensação olhando aqui muito rapidamente a equipa feminina do Benfica e agora tenho de olhar para a cábula portanto tenho de olhar aqui para o cartão o Benfica ganhou no campeonato por 3 bols a 0 ao Fama-Licão e vai se estrear creio que esta terça-feira sim esta terça-feira frente ao Barcelona para a Liga dos Campeões feminina portanto o Benfica vai fazer a estreia na fase grupos da Liga dos Campeões pela segunda vez consecutiva uma equipa portuguesa está junto das 16 melhores equipas europeias de futebol joga a primeira jornada com o Barcelona não em Camp Nou mas na Cataluña joga a segunda jornada contra o Bayern de Munique e joga a segunda terceira jornada depois contra o Rosengard da Suécia e depois obviamente os jogos fazem-se ao contrário quem o Benfica quando o Benfica mas o Benfica vai terminar esta Liga dos Campeões recebendo o Barcelona recebendo o Bayern de Munique no Seixal aliás acaba a fase grupos da Liga dos Campeões indo a Munique jogar com o Bayern joga na quinta jornada com o Barcelona em casa e depois joga também na Suécia com o Rosengard depois quanto às quanto às modalidades no futsal o Benfica empatou a um no derby quente no derby sempre escaldante no pavilhão Fidelidade a equipa de basquetebol do Benfica está bem e recomenda-se na Champions de basquetebol ganhou em Limoges no Palácio dos Esportes em França na região de Limoges por 68-67 com um triplo extraordinário mesmo quase a acabar o jogo do creio que foi do Aaron Brossard aliás foi do Tony Douglas assim é que foi Tony Douglas é que fez o triplo o que levou o Benfica aos 68 pontos ainda que o MVP tenha sido um dos melhores jogadores do Benfica de basquetebol da atualidade que é o Betinho Gomes com 15 pontos 6 rebounds 1 assistência 5 roubos e não fez nenhum bloco na equipa de basquete ainda no fim de semana pode-se dizer que goleou vamos dizer assim goleou ganhou aos 100 gais por 99-65 fora o Hockey do Benfica ganhou em Oliveira das Mães a União Esportiva Oliveira por 4 bolas 1 o Benfica de handball vai entrar no Mundial de Clubes que se realiza na Arábia Saudita e vai jogar já no dia 19 com o Mudar HC precisamente o clube local e o vôlei fez o vôleibol do Benfica fez dois jogos um de qualificação para a Liga dos Campeões ganhou na segunda mão da primeira ronda o Draisma por 3-0 no pavião Fidelidade 31-29 25-16 e 25-21 e para o campeonato também ganhou por 3-0 portanto o Benfica não precisou de 5-7 de 5-7 exatamente para ganhar ao Alan Nuno Álvaros 25-16 no primeiro set 25-17 no segundo set e 25-16 no terceiro e último set deste do campeonato um comentário é muito rápido Pedro não te vou pedir para comentares as modalidades ou neste caso cada uma das modalidades mas no geral foi uma semana e um fim de semana particularmente bom para as modalidades da Benfica foi é o desenvolvimento nós já falámos disto noutros programas isto é o desenvolvimento e a recuperação de modalidades que estão no ADN do Benfica e que tantas alegrias deram aos nossos adeptos um grande trabalho do Fernando Tavares um grande trabalho das secções um grande trabalho dos atletas das modalidades do Benfica e em certos jogos os pavilhões estão cheios e os adeptos estão lá para estarem a apoiar para estarem a deliberar com as vitórias do Benfica e para terminar Pedro um x ou dois para o jogo no Dragão o que é que tu achas que vai ser esse jogo assim muito rapidamente o que é que tu achas que vai ser esse jogo no estádio do Dragão entre Porto e Benfica o primeiro clássico do Benfica no campeonato e na temporada Benfica vai ganhar independentemente de terem nomeado mais uma vez o senhor Artur Soares Dias como árbitro e a equipa do VAR deve estar constituída por pessoas de reconhecido gabarito e visão argota mesmo que o carniceiro Pepe seja recuperado o Benfica vai ganhar e se o Benfica jogar aquilo que quer pode e sabe pode haver uma surpresa muito 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 agradável para todos os benficistas portanto é para ganhar é sempre para ganhar Muito bem está terminado mais uns 45 minutos à Benfica falou-se de tudo e mais de tudo e mais alguma coisa ainda fomos às modalidades ainda fomos às modalidades encarnadas falámos obviamente das nomeações do António Silva e também da Kika Nazaré para Golden Boy o António Silva Golden Girl no caso da Kika e obviamente falámos um bocadinho também sobre os jogos com o Paris Saint-Germain e com o Caldas dois empates mas o empate com o Paris Saint-Germain é uma coisa o empate com o Caldas deu possibilidade ao Benfica de ir às grandes finalidades e de vencer o Caldas por cinco grandes finalidades a três num campo particularmente difícil num campo onde o Caldas não tinha perdido praticamente nenhum jogo que há umas temporadas atrás quando chegou até às meias finais e só perdeu nas meias finais que há uns aninhos atrás portanto todos os jogos que fez em casa para a Taça de Portugal não perdeu nenhum nem nas grandes finalidades e portanto uma equipa da Liga é de salutar e repito isto aqui é de salutar uma equipa da Liga 3 e não foi a única equipa da Liga 3 a eliminar a eliminar ou a fazer frente a uma equipa da Primeira Divisão até porque nesta terceira eliminatória foram oito equipas primodivisionárias que caíram aos pés de equipas secundárias sejam elas de equipas da Liga 2 da Liga 3 ou do Campeonato de Portugal o 45 Minutos à Benfica vai ficar por aqui por esta semana está tudo dito para a semana vamos ter muito mais para falar e para a semana temos a antevisão do Benfica Juventus para fazer e portanto um grande jogo que se perspectiva para no no Estádio da Luz e obviamente vamos analisar tudo aquilo que houver para analisar em relação ao jogo entre Porto e Benfica no Estádio do Dragão sexta-feira às oito e um quarto da noite Pedro obrigado para a semana a mais fiquem bem fiquem com a Rádio Nacional de Desporto até para a semana